E uma campanha da Prefeitura alerta a população para a nova lei que vai monitorar o descarte irregular de lixo. E essa vai doer no bolso do Sujoães, viu? A partir de abril, os fiscais do Departamento de Limpeza Urbana de Porto Alegre vão começar a multar quem joga lixo na rua. Fogão velho, computador, pneus. Tudo jogado no meio do Largo Glênio Pérez em Porto Alegre. Você sabe o que é isso? Lixo, né? É uma ação do DMLU para divulgar o novo código de limpeza. A partir de abril, quem descartar resíduos assim, de forma irregular, vai ser multado. É para passar uma imagem para o cidadão de tudo que ele não deve depositar dentro do container. Mas a campanha no centro também quer chamar a atenção de quem joga lixo na rua. E a gente aborda essas pessoas. E no momento da abordagem a gente tenta colocar para eles que a lei mudou, que os valores são mais altos. Os fiscais da prefeitura começam a autuar a partir do dia 7 de abril. A multa pode doer no bolso. O valor parte de R$ 263,00 para as infrações leves a mais de R$ 4.200,00 para as gravíssimas. Está vindo esses dias de carro, está vindo embora e muita gente botando lixo lá de fora do carro. Então, não respeito não. Obrigado. Obrigado.